Me amarro no som legal Swing no carro, tô falando estourado Um som legal Swing no carro, tô falando estourado Tu sabe que eu me amarro Num som legal Swing no carro, tô falando estourado Um som legal Swing no carro, tô falando estourado Me segura Oi, caramba, eu vou mostrar que o som é bom Ai, delícia, esse som me alivia Vai Lia Vai Lia Vai Lia Vai Lia Vai Lia É isso mesmo, hein? Cê sabe que eu me amarro quando boto só no talo Preparo minha bunda e bato, te taco, te taco, te taco Som Zerac, treme a pele, áudio e JBL Som que explode até pedra Então quebra, quebra, quebra Que delícia, faz assim menina Pina 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 Ai, que delícia, esse som tá muito pica Vai que cair, vai que cair, vai que cair Vai que cair E eu me amarro no tom Legal 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 E eu ingue no carro, tô falando estourado Um tom Legal Que legal E eu ingue no carro, tô falando estourado Eu me amarro, eu me amarro nessa batidinha Vai que cair, vai que cair Com um tom Legal E eu ingue no carro, tô falando estourado Cadê o funkão? Ai E eu ingue no carro, tô falando estourado